Obrigado por vocês existirem, por vocês existirem, na nossa animatória. Eu, que amo tanto, obrigado por você existir. Tô feliz, estando com você, agradeço a Deus, todos os dias. Como é bom, amar e ser amado, se for um sono, por favor não me acorde. Viver ao lado seu, ter você pra poder tocar, todos os dias, é uma bênção. Viver não é do céu, ter você pra poder tocar, todos os dias, é uma bênção. Amo você, a cada dia, sou teu amor, e você é minha. Nós dois juntos somos felizes, com muito amor no coração, você nasceu pra me amar, e eu amar você. Amo você, a cada dia, sou teu amor, e eu amar você. Como é bom, amar e ser amado, se for um sono, por favor não me acorde. Nós dois juntos somos felizes, com muito amor no coração, você nasceu pra me amar, e eu amar você. Nós dois juntos somos felizes, com muito amor no coração, você nasceu pra me amar, e eu amar você. Nós dois juntos somos felizes, com muito amor no coração, você nasceu pra me amar, e eu amar você. Pessoal, obrigado por vocês existirem.